Bom, agora a gente vai apresentar mais dois exercícios importantes para a gente fortalecer os membros inferiores. O primeiro é o que a gente chama de levantamento terra, um dos exercícios mais básicos que a gente tem dentro do treinamento de força na musculação. E a gente pode realizar ele com peso, com halteres, com a barra, como a gente realiza na academia. Ou mesmo para você que tem um baixo incondicionamento físico, a gente pode realizar sem sobrecarga, utilizando um cabo de vassoura. Ou mesmo tentando implementar um pouco de peso com garrafas, com água dentro, garrafas PET. A gente pode utilizar inúmeras estratégias para aumentar essa intensidade ou reduzir totalmente. O importante, sempre no trabalho de fortalecimento, é realizar um movimento o mais correto possível. E assim a gente tirar proveito desse exercício, tornando ele mais eficiente. Então a Marisa agora vai nos ajudar a realizar o movimento de exercício de terra com a barra e peso, como realmente acontece nas academias. Então o movimento é extremamente complexo. No entanto, é um movimento que se assemelha ao nosso movimento que a gente vai fazer em casa. Por exemplo, pegar um peso no chão, deveria ser essa forma que a gente deveria agachar para pegar esse peso, né? Então a Marisa, ela tenta manter a coluna o mais reta possível. As costelas tem que estar baixas. Desce mais esse tórax e soa. Então pensa você pegando um peso no chão, aonde você vai evitar que a curvatura da lombar exagere, né? Ou seja, a gente mantém uma lordose natural. O tórax tem que estar ereto, mas ele não pode fazer o movimento de subida das costelas, porque aí você vai favorecer o parqueamento da coluna. Então o olhar sempre para frente, mas a cervical tem que acompanhar a coluna. Desce, desce, desce mais os citóricos ainda. Perfeito! Observem como a coluna dela tem que manter retificada, né? Ela tem uma lordose um pouquinho mais aumentada, mas a postura dela está adequada. O joelho a gente sempre tenta projetar o máximo para trás para jogar todo o peso na musculatura dos tibiais, musculatura posterior da coxa e glúteo, né? Favorecendo assim o levantar do peso com o mecanismo extensor do quadril, ou seja, musculatura posterior, glúteo, os tibiais, musculatura da panturrilha, todos em conjunto para realizar o mesmo movimento. Aí, dá uma paradinha, Marisa! Como a gente comentou, a gente pode utilizar como se fossem garrafas ou qualquer outro pezinho que você tem em casa para fazer o movimento, simplesmente para você ter o fator de motivação. Eu estou com o peso, eu tenho que levantar ele e subir. No entanto, a sobrecarga é irrisória, é uma sobrecarga muito baixa, mas o movimento sendo feito corretamente, você vai proporcionar uma melhora da mobilidade do seu quadril, dos seus joelhos e ainda assim vai estar realizando um fortalecimento da musculatura. Então, faça o movimento lento, como a Marisa está realizando. Isso! E sobe! Sempre se preocupando com a postura, costelas afundadas, costelas baixas. Movimento, realizando a sobrecarga toda na cadeia posterior, isquitibiais, glúteos. E finalizando com empurrar a cabeça para cima, ou seja, alongando a coluna, favorecendo a estabilização do abdômen e assim, trabalhando também toda essa musculatura. Peso, próximo a canela. Aí! Descansou. Bom, o próximo exercício que a gente vai realizar, a gente vai precisar de uma plataforma, de preferência que ela seja da altura do joelho ou um pouquinho mais alto que a altura do joelho. Qual que é o propósito? Assim como os outros exercícios, a gente trabalhar de uma forma global toda a musculatura de membros inferiores. No entanto, a gente tem um trabalho grande aqui da musculatura de glúteo, por conta da amplitude que dá ao movimento, fazendo com que a gente tenha um alongamento ótimo da musculatura do glúteo. No entanto, é um exercício para toda a musculatura da perna. E todos os exercícios até agora apresentados devem ser realizados pensando em todos os músculos dos membros inferiores. Desde lá da panturrilha, da musculatura da parte de trás da perna, até a musculatura de quadríceps, escotibiais e glúteos. Então a Marisa vai realizar o exercício. É um exercício unilateral, ou seja, a gente vai fazer com a perna de cada vez. Onde o único propósito é fazer a descida do banco. Então sobe, Marisa. Quando ela realizar a descida, ela vai simplesmente fazer um pequeno toque. Ou seja, eu não posso colocar a sobrecarga do peso corporal na perna que vai em direção ao chão. O peso fica todo nessa perna aqui. E é como a gente diz antes, a força começa aqui na panturrilha e posteriormente a gente tem o trabalho da musculatura da coxa. Então sempre pensando em que a panturrilha, a musculatura da panturrilha também tem que exercer força nesse movimento. O movimento correto é aquele movimento onde a gente consegue manter uma boa estabilidade da coluna. Sem fazer os movimentos de alavancada para frente para facilitar o movimento. Assim é o que a gente consegue dar mais ênfase ao glúteo. Mas não só o glúteo, toda a musculatura da coxa. Sem realizar esforço com a lombar. Geralmente as pessoas fazem de uma forma errada, né? Vamos lá, Marisa. Onde a pessoa joga na hora da descida, joga o peso tudo na perna. Descança o peso na perna de trás. E aí na hora que for subir, acaba precisando de uma alavancada maior com a lombar. Isso tira a intensidade da perna da frente, que está sendo realizado no exercício, e aumenta o estresse na lombar. O que não é interessante. Então o movimento correto deve ser feito, de novo, o menor toque possível, né? Com a ponta do pé lá no chão. Não deixando nenhuma sobrecarga nesse pé. Ok? Então esse é um exercício, pode descansar, extremamente interessante, que pode ser realizado sem sobrecarga externa. Ou quando já treinado, utilizar um peso, né? Segurando na mão do lado que está realizando o movimento. E aí a gente consegue um estresse bem interessante para a musculatura. É uma ótima dica. Bom, esse último exercício, ele é um exercício que favorece mais a musculatura do quadril. Mais especificamente o glúteo médio, essa região mais lateral, né? Geralmente as mulheres realizam ele para treinamento de bumbum, de glúteo. No entanto, a gente sabe que é um exercício que não tem benefícios estéticos tão acentuados, como o exercício de agachamento, terra, todos os exercícios que a gente propôs anteriormente. Mas é uma musculatura que é extremamente importante para a boa estabilidade da pélvica. Então nem sempre aquela pessoa que realiza os agachamentos, os movimentos que a gente ensinou, tem uma musculatura estável e fortalecida da musculatura do quadril, né? Do glúteo mínimo, glúteo médio. Então, muitas vezes é importante a gente utilizar exercícios acessórios para complementar, para auxiliar no fortalecimento dessa musculatura. E assim acelerar a correção dos movimentos que a gente viu anteriormente. Então é um exercício de abdução da perna que a gente vai realizar. Onde a gente não precisa inicialmente de sobrecarga, já que o exercício muitas vezes é difícil para grande parte das pessoas que não treinam, né? Então o exercício nada mais é a gente manter uma postura estável da coluna, abdômen sempre contraído, né? Coluna bem estabilizada. E a gente vai manter o pé numa postura da ponta do pé apontada para frente, ou um pouquinho virado para baixo. O importante é que a pélvica aqui não gira, né? Não caia para frente nem para trás. Então ela vai realizar um movimento de abdução o mais alto possível, mas sem perder a estabilidade da pélvica, né? O movimento pode ser lento, já que é feito sem peso, né? Pensando muito na musculatura que você está buscando trabalhar, que é essa musculatura lateral. Para a gente tentar fortalecer ela, melhorar a resistência dela, já que ela é grande responsável para a estabilidade da pélvica e consequentemente do quadril, né? Inclusive do tornozelo. Então as pessoas que vão correr, que fazem aulas de ginástica, step, jump, devem, precisam fortalecer essa musculatura, né? Então é extremamente interessante. A gente pode fazer algumas alterações. Traz o pé bem aqui na frente. Isso. E a gente vai fazer a abdução da mesma forma. Até aqui em cima. Isso. Sem deixar a pélvica rodar. Onde a gente tem uma ênfase do glúteo médio de novo, né? E um trabalho um pouquinho mais acentuado do glúteo mínimo. Outra musculatura mais profunda. Então a gente realizar esses exercícios em conjunto com os outros que a gente falou, você já tem um trabalho muito importante da musculatura de membros inferiores. Exatamente importante para a saúde e para o bom desempenho em outras atividades, como corrida, como as aulas de ginástica. Isso. Então fica por aqui as nossas dicas. Espero que vocês tenham gostado. E aproveitem esses exercícios para melhorar a sua qualidade de vida e o seu desempenho nas atividades do dia a dia. Ok? Mexa-se. 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 En ningún lugar. Vésela-se. Mexa-se. Mexa-se. Legenda Adriana Zanotto